VALOV Repertório atualizado do VALOV Volta pra mim, bebê Essa nova pisarinha original, babai Preciso te dizer, eu não consigo mais te esquecer Tá tão difícil de viver a vida, vivendo longe de você Nas ruas a te procurar, em cada esquina, em qualquer lugar Na esperança de te encontrar, pra gente reconciliar Sei que eu posso te perder de vez, nós separamos já faz mais de um mês Todo momento eu tô pensando em ti, por favor volta pra mim Volta pra mim, por favor diga sim Tá difícil viver, sem ter você aqui Volta pra mim, vem amor, vem me ver Eu te quero e cê sabe, que eu amo você Volta pra mim, vem viver do meu lado Planejar o futuro, esquecer o passado E pra cantar comigo, chega mais meu patrão, meu parceiro Volta pra mim, bebê Volta pra mim, bebê Volta pra mim, bebê Volta pra mim, bebê Volta pra mim Volta pra mim, miami Na sua te procurar Em cada esquina, em qualquer lugar Na esperança de te encontrar Pra gente reconciliar Eu sei que posso te perder de vez, estamos separados já tem mais de um mês Todo momento tô pensando em ti, por favor volta pra mim Volta pra mim, por favor diga sim, tá difícil viver sem ter você aqui Volta pra mim, vem viver do meu lado, planejar o futuro, esquecer o passado Volta pra mim, por favor diga sim, tá difícil viver sem ter você aqui Volta pra mim, por favor diga sim, tá difícil viver sem ter você aqui Volta pra mim, por favor diga sim, tá difícil viver sem ter você aqui Volta pra mim, vem viver do meu lado, planejar o futuro, esquecer o passado Meu psicológico me traiu, o álcool subiu, ele mandou eu te ligar Psicologicamente falando, sozinho nessa casa não dá pra ficar Meu psicológico me traiu, o álcool subiu, ele mandou eu te ligar Psicologicamente falando, sozinho nessa casa não dá pra ficar Eu paro com a bebida, bebê, se você voltar Ao vivo, solta pisada Sistemático demais, orgulhoso demais, este era eu Que não voltava atrás de minhas decisões, olha o que aconteceu Há 15 dias atrás, em uma discussão Até o meu subconsciente, me falou que você tava com a razão Meu psicológico me traiu, o álcool subiu, ele mandou eu te ligar Psicologicamente falando, sozinho nessa casa não dá pra ficar Meu psicológico me traiu, o álcool subiu, ele mandou eu te ligar Psicologicamente falando, sozinho nessa casa não dá pra ficar Eu paro com a bebida, bebê, se você voltar Eu paro com a bebida, bebê, se você voltar Sistemático demais, orgulhoso demais, este era eu Que não voltava atrás de minhas decisões, olha o que aconteceu Há 15 dias atrás, em uma discussão Até o meu subconsciente, me falou que você tava com a razão Meu psicológico me traiu, o álcool subiu, ele mandou eu te ligar Psicologicamente falando, sozinho nessa casa não dá pra ficar Meu psicológico me traiu, o álcool subiu, ele mandou eu te ligar Psicologicamente falando, sozinho nessa casa não dá pra ficar Eu paro com a bebida, bebê, se você voltar Eu paro com a bebida, bebê, se você voltar Música Música Música